Isamara. Isamara, boa tarde. Você é que faz o acarajé aqui para a festa de Emajá? Hoje está sendo a primeira vez, né? Mas está sendo um prazer estar aqui. Como é que tu aprendeu a fazer acarajé? Oi, que é uma nova história. Primeiro porque eu não sou baiana, só é carioca. O baiano aqui é o meu esposo. E assim, o acarajé, ele que eu já trabalhava com culinária, né? Com comida e aí ele pediu para eu fazer. Eu nunca fiz e assim, levei muita surra, né? Prendi na marra, mas tá aí. Hoje o acarajé, graças a Deus, né? O pessoal tem aprovado bastante, né? E principalmente ele, né? Ele foi o primeiro que eu propôo. E eu tô fora o mais um dela. E você é seguidora do Candombra também? Não, não sou. Não sou, não sou não. Sou evangélica. Sou evangélica? Bom, parabéns a esse incretismo, hein? É legal isso, né? Religiões trabalhando juntas. Pois é, mas eu assim, eu admiro e respeito, né? Por isso mesmo eu estou aqui, pelo convite do nosso amigo Ander. E não vejo assim, nada de mais. Eu tô fazendo aqui o meu trabalho e é isso aí. Né? Respeito, estamos nós aí. O bem acima de tudo. Com certeza, com certeza. O bem acima de tudo. Parabéns, hein? Obrigada. Cuidado que tá quente. Muito acima, com certeza. E aqui...